Fala galera, Carlos de volta com mais vídeo aqui e dessa vez eu tô trazendo pro canal de novo Shadow of the Tomb Raiden Galera, no último episódio a gente encontrou o lugar da... como é que eu vou explicar? Da caixa Só que ela não tava lá, a gente não achou em lugar nenhum E a gente encontrou a rainha das criaturas, e sério, ela dá medo, velho E a gente conseguiu fugir, a gente foi perseguido por um monte de criaturas, um monte Agora a gente tá aqui nesse... nessa caverna Ai galera, tô gravando isso aqui a uma da tarde E tem criança aqui do lado, se vocês ouvirem gritos, me desculpem Então bora seguir, eu vou tentar falar mais alto pra ver se... pra ver se... sei lá Ah, meu controle ainda tá sem bateria, velho Eu não sei quanto tempo vai levar essa gameplay então Acabou de aparecer a notificação aqui pra mim Mas vou tentar fazer o mais rápido Vamos ver... Tem como ir pra cima Deixa eu ver Ah, equipamento faltando Nossa, achei que não ia pegar, velho Tá certo, se tem equipamento faltando, como é que eu faço pra subir? Ah, olha Nossa, tá difícil passar aqui Eu posso usar isso pra sair daqui Agora sim vai ficar bom, velho Equipamento novo pra escalar Vamos ver como é que funciona Equipamento de escalada Não li ali Só alguma coisa Bora Parece que ficou um pouquinho mais rápido, ó Aí, ó Ai, meu Deus Aí, foi Hum, da hora, velho E agora? E agora? E agora? E agora? E eu fiz, velho Eu não sei se eu fiz errado ali, velho Eu não apertei nenhum botão também Ai, bati no meu teclado aqui Ah, tá, velho Era pra fazer isso O que é isso? O que é isso? Ah, ali, ó Tem uma saída ali Tem outro lugar pra escalar aqui, ó Eu apertei quadrado, velho Nossa, o que tá acontecendo hoje, mano? Eu apertei quadrado Nossa, tá demorando agora pra carregar Aí, agora foi Aí, agora foi É, da primeira vez não foi Subi um pouquinho mais pra cima Ah, tá demorando agora pra carregar Nossa, a gente vai ter que pular ali, velho Vai Vai Aí Aí Nossa, mas é bonito aqui o lugar, ó Pular de novo A gente vai ter que pular ali, velho Ah, tá demorando agora pra carregar Ah, tá demorando agora pra carregar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BANCO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Através 8 2 1 Vamos ter que quebrar essa parte aqui Nossa Ah, vai ter bichos Se tem como esconder nesse mato aqui, tem bicho Ué, não, tinha só mato ali mesmo Hum, lugarzinho estreito de novo, velho Cidade oculta Ela não pode entrar com as armas na cidade Acabou? Deixa eu ver Eu tenho novidade nesse arco aqui E tenho... Ah, eu não tô com as armas, né? Eu tenho só nessa arma aqui, mas eu não vou equipar não Porque o que eu tenho já é forte Bem mais forte do que essa E agora eu tenho que ir pra lá Falar com a Honorata A rainha lá Tomei o mais rápido possível Olha a plantação de milho Onde é que será que fica a escada daqui? Lara, se consegue me ouvir? Tô aqui Não estamos na Honorata Estamos numa caverna próxima A entrada tá marcada com uma gaça e um eclipse Eu tô a caminho É pra cá? É pra cá Eu acho que eu vou ter que subir mais um andar Ah, aqui, ó Vamos ver Talvez eles pudessem dar uma ajuda Tá com você? Era uma armadilha A caixa foi levada E a Honorata capturada Nós sabemos Estamos querendo Ela está na prisão perto do antigo templo Hakan fez uma investida E foi pego também Vamos atacar a ponte que leva até a prisão É arriscado E se eu subir aqui Libertar ela E daí sinalizar pra atacar Isso pode funcionar O Atle está perigando o templo no Distrito Superior Ele pode achar uma entrada Vou falar com ele Teremos reforços quando você é libertada Muito bem Pra dar força e segurança Obrigada Ah, roupa nova, é da hora É da hora Vou libertar ela Eu sei Olha, da hora, velho Mas galera, fazer o seguinte Pelo fato de... Do controle estar descarregando E da criança aqui do lado estar gritando Eu vou finalizar o vídeo por aqui Um vídeo bem curtinho Espero que tenham gostado Se gostou, deixe em gostei Se inscreva no canal Compartilha E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau